Música 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 Mostrou um pouco da movimentação de ônibus para vocês aqui no terminal de ônibus do Uberlândia Música Música A ação mota no Uber encostando bem no fundo lá ó carro top no horário de alimentação de ônibus terminal rodoviário de Uberlândia Minas Gerais Música 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 Rio de Janeiro Cuiabá Música 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 Só dos filhos de Carmoins, na rodoviária de Uberlândia. Montijo, pelo horizonte Tuitaba. Agradecimentos a Montijo. Expresso Surião. Uberlândia, Rio. Esse horário aí, Ribeirão Preto, Zé dos Cantos, Barra Mansa. Rio de Janeiro. Expresso Surião. Rio de Janeiro. Bem ao fundo lá, um ônibus da reunida. Parando para... Embarico. Santo Anjo. Barreiras para Santo Anjo. Barreiras. Carro em Trânsito. Bem ao fundo lá, São Bento, São Bento, que verão preto para Uberlândia, para desembarque. Tem Gontijo saindo, Uberlândia para Juízes de Flora, aviação Gontijo, empresa pioneira de transporte de passageiros, aviação Gontijo, vem embora em Minas Gerais. Empresa Araguari, tem parte de Araguari para Uberlândia, da Rotas. Reunidas, Barreira Santo Anjo, Uberlândia hoje é um dos principais eixos de transporte passageiros para o Brasil inteiro, Uberlândia, Minas Gerais. Reunidas, Bela do Empresa, Empresa de Renome Nacional, é grande essa empresa. Empresa maravilhosa, empresa grande também, de transporte de passageiros. Rotas, encostando para embarque, procedência Goiânia, Rotas Transporte, também é outra empresa de renome nacional, uma grande empresa, Rotas. E ao fundo lá, a última, bem ao fundo lá chegando, Real Maia, é outra gigante no transporte de passageiros. São dois ônibus, um, está em São Paulo, esses carrinhos. Real Maia, uma bela do Empresa também. Só tem gigante, Real Maia, uma bela do Empresa. E aí é dois TV, São Paulo, do Norte do País, sentido São Paulo. Agora, no final do ano, começa o movimento, né, no transporte, de passageira, do Céu, do Céu. E só tem carrão na pita, viu gente? Olha só o carrão Real Maia, uma bela do Empresa. E aí é uma empresa de grandes portas. Real Maia, seguindo viagens, uma breve parada aqui em Uberlândia, seguindo viagens. Uma baita de uma empresa também, Real Maia. E aí roda o Brasil inteiro. São Paulo. Grande peso. Baita de um dedê. Encostando para embarque com rotas. O LD, sentido São Paulo. Goiânia e São Paulo. Expresso União, chegando para o embarque. Um horário. Um horário. Uberlândia, Rio. Maravilhoso ônibus. Um peço para vocês. A pintura da União é muito bonita. São todos bonitas. Não despreza nenhuma. Todos são grandes empresas, né. Hoje em dia as empresas estão muito maneiras. A pintura da União é maravilhosa. Empresa Princesa. Acaba de dar o desembarque aqui. Horário de procedência de Curitiba. A prática da União. A nossa posição. A bota das escadas. Princesa. Protas. Seguindo o viagem, horário em trânsito De Goiânia, São Paulo Um belo Dundede Marco Polo Isso é uma baita da empresa Empresa grande De grandes portas também Todo derrota Vindo Seguindo o viagem, Calmaia Não posso deixar de dar um moral para a Almaia Uma grande empresa Já saiu um horário, mais um horário Uma empresa Uma cor bonita, um azul Vou confessar para vocês, o azul é muito lindo Calmaia Uma grande empresa Mais um Mota Horário em trânsito Embarque E desembarque Sedente de Campo Grande Mota Bela empresa Cruz Altas Para Barreiras Cateles Cruz Altas Para Barreiras Canteles Lindo homem Grande empresa Aqui só encosta Empresa top Top de linha Linhas federais Sapatinhas Só na linha federal Isso aí é o Viação Mota Com a Brasília Que lindo carro Essa pintura ficou linda demais Maravilhosa Campo Grande A Brasília A Brasília A Aviação Mota Uma grande empresa Double Black Grebus Glass Empresa Cantel Empresa Cantel Procedência de Santo Anjo Para Barreiras Bahia Também uma grande empresa Vindo lá do sul do Brasil Expresso São Cristóvão Uberlândia Para Patos de Mina Dezoito horas Expresso União Dezoito horas Vamos ficando por aqui Com mais esse vídeo Espero que vocês gostem Não esqueça de ficar aí Expresso União Dezoito horas E até o próximo vídeo Se Deus quiser Vamos fechando aqui Um chave de ouro Com expresso União Dezoito horas Dezoito horas Para o próximo vídeo E agora Vai embora E agora Em seguida Um abraço A todos Obrigado.